Um culto especial de glorificação a Deus marcou as comemorações dos 40 anos da Igreja Cristã Maranata. Um momento de fé, muito louvor. Confira na reportagem. O culto comemorativo aos 40 anos da Igreja Cristã Maranata em Januária lotou a quadra poliesportiva da Praça Santa Cruz no último sábado. A celebração foi aberta com o hino nacional. O evento contou com uma mega infraestrutura que recebeu mais de 2 mil pessoas. Um momento de forte ação do Espírito Santo. Que Deus possa estar concedendo a cada um uma bênção especial. E a bênção especial que Deus tem para nós se chama salvação. É interessante dizer que não existem palavras para expressar este momento. Porque não é uma ação humana, mas é uma grande operação do Espírito Santo na vida dos membros da Igreja Maranata. E o Senhor tem abençoado grandemente as nossas vidas. E é interessante observar os milagres que têm acontecido, né? Inclusive os benefícios que a cidade de Mônica de Januária está tendo com a oração da Igreja, né? Porque a ação da Igreja é exatamente resgatar o homem do mundo, da pobreza espiritual e trazer para a presença de Deus. Foram muitos momentos de louvor a Deus, ao som dos violinos e outros instrumentos. Orações e reflexão bíblica foram conduzidas por pastores, com grande participação dos fiéis. Hoje é dia de salvação, porque o Senhor está aqui. Você não está aqui por coincidência, você está aqui porque o Espírito Santo Deus te trouxe. O coral composto por crianças e adolescentes também abrilhantou a celebração dos 40 anos, com cantos de louvor a Deus. Para Sara, cantar é muito mais que proferir palavras. Não são palavras, não são. É um sentimento que a gente sente que Jesus está agindo no nosso meio, Jesus preparou isso para a gente. A Maranata foi fundada em Januária, no ano de 1976, e hoje conta com cerca de 1.200 membros em oito igrejas. Para o pastor Adailton, comemorar os 40 anos de evangelização é uma grande alegria. Para nós é uma alegria muito grande, nós estamos com o nosso coração refleto de alegria pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus fez e pelo que Deus ainda há de fazer no coração de cada pessoa que nos honrou nessa noite com a presença aqui nesse grande evento. Nosso coração se alegra pelo que Deus está fazendo. Muitas pessoas foram convidadas a prestigiar o culto de glorificação a Deus. Aqui estou, achando uma beleza, uma maravilha, porque tudo aquilo tem nome de Deus. Eu acho que quando a gente vê Deus um personagem principal em nossas vidas, a gente está feliz. Eu creio, as palavras muito bonitas, o culto muito organizado, parabéns para eles, tudo muito belo. E principalmente, eu sou católica, mas estou aqui em nome também de Deus, porque onde chama Deus eu estou presente também. Ele está presente em todos aqueles que nele confiam. E eu também sou uma que confia em Deus. Então, quero cumprimentar, falar que tudo em nome de Deus é válido. Então, é isso aí. Para os fiéis da Igreja Maranata, participar deste momento de bênção foi um privilégio. Com muita alegria, meu coração jubiloso, com minha família, meus filhos, minha esposa, que o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte aqui deste evento. Então, é feliz, muito feliz, porque sinto-me privilegiado por Deus, por permitir-me estar aqui e fazer parte deste momento maravilhoso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto